Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Para você aposentado, pensionista, que está aguardando um final de ano digno em dezembro para que possa ter uma ajuda do governo, um benefício do governo, porque até então o governo não te ajudou nada e está esperando o 14º salário emergencial, eu vou trazer para você um recado muito importante do senador que criou, que é o autor do projeto de lei 3657, que trata do 14º. Só relembrando para você, eu sou o advogado que teve a ideia do 14º, que fez o planejamento do orçamentário para que ele acontecesse e que fez toda a estratégia e redigiu o projeto de lei e entregou na mão do senador Paulo Paim. Então, fica ligado nesse vídeo que tem informação muito, muito importante para você. Antes, eu vou te pedir para se inscrever no canal, isso dá força para a gente continuar fazendo esse trabalho em prol de vocês, aposentados, pensionistas e brasileiros em geral. Tem vários projetos que a gente faz que são para beneficiar todo o Brasil. Antes, eu quero compartilhar com vocês esse local que eu estou agora. Primavera chegando e eu queria mostrar, é próximo de casa aqui, eu sei que é um minutinho do seu dia que você vai perder ao não receber a notícia na hora, mas eu queria compartilhar, olha só, a perfeição de Deus, a perfeição da natureza. Agora, primavera aí e eu queria trazer isso aqui para vocês. Olha que local lindo, que vale a pena, som das cigarras, um lugar que valeu a pena eu vir aqui para poder trazer a notícia para vocês, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o seguinte, se você não sabe, se você ainda não ouviu falar do assunto do 14º salário emergencial, eu vou te explicar rapidinho aqui só para você entender. O 14º salário emergencial é um abono extra que o governo terá que te pagar. Seria mais ou menos igual ao auxílio emergencial que o governo está pagando para todo mundo, tá? Mais ou menos igual àquele. Só que nesse, para aposentados e pensionistas. Afinal, o governo não ajudou hora nenhuma os aposentados e pensionistas. O que o governo fez foi adiantar o 13º. Só que não foi para ajudar o aposentado e pensionista, foi para ajudar a economia. Naquele momento, quando anunciou a pandemia, o aposentado e pensionista não estavam apertados, tá? Os preços das coisas não tinham subido, estava tudo ok. Mas o governo adiantou para injetar recursos na economia, pegou o dinheiro dos aposentados e injetou. Isso gerou um problema. Afinal, no mês de dezembro agora, esse recurso vai faltar para a economia, que já estava acostumada com isso, e principalmente para você aposentado e pensionista. Então, criamos uma ideia, virou um projeto de lei, virou mais de um projeto de lei, virou emenda dentro de MP e a gente está lutando para que saia, tá bom? Primeiro ponto e a pergunta que o pessoal me faz muito, muito. Doutor, mas qual que é o valor desse 14º? Esse que está com o projeto de lei e o que tem a maior possibilidade de dar certo. O valor é o mesmo do 13º. O texto fala, dobrar o abono natalino pago, tá? Ele altera a lei 8.213 que trata dos aposentados e pensionistas. Então, é dobrar. É o mesmo valor que você recebe do 13º, você vai receber do 14º. É esse o valor que tem a maior chance e é esse o valor que tem uma dotação orçamentária menor, tá? Deixa eu te explicar. Os valores, os valores que serão destinados para pagamento desse benefício foram apurados com base nos dados do IBGE em 39 bilhões de reais. Parece muito, tá? Mas só para você entender, o governo federal pagou o auxílio emergencial para vários cidadãos. Indevidamente apurado pelo TCU, foram 42 bilhões. Foram militares, foram prefeitos, foram várias e várias e várias pessoas que não deviam ter recebido e receberam. E o TCU, infelizmente, só conseguiu recuperar parte disso. Recuperar, entre aspas, apurar. Porque nem recuperou ainda, apurar. Mas essa apuração do TCU falou em 42 bilhões, ou seja, 3 bilhões a mais do que o auxílio, do que o 14º salário emergencial. Depois vem gente falar que não tem dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cabe esclarecer que o que foi apurado pelo TCU não é nem a pontinha do iceberg. Tenho certeza que você conhece pessoas, tenho certeza absoluta, que você conhece pessoas que não deviam ter recebido e receberam. Pessoas casadas com servidores, servidores, militares, pessoas que não tiveram em nada impactado os seus rendimentos, pessoas que passavam do teto de recebimento e mesmo assim receberam, empresários, políticos. Foram vários, foram vários. E infelizmente receberam. Então, pode ter certeza aí, joga na conta aí por alto, 300 bilhões aí, foi fácil para o ralo, tá? E quem pagou a conta? Você. Eu. O aposentado. O pensionista. O servidor. Todo mundo pagou a conta. Todo mundo pagou a conta. Beleza. E agora? O senador Paulo Paim, eu vou colocar aqui um print do meu celular, um vídeo aqui. Veio e deu uma declaração de que o projeto já está pronto para ir a plenário. Ele fez esse Twitter ontem, se eu não me engano, tá? Que está prontinho para ir para a plenária e a gente tem que pressionar o presidente da Câmara, tá? Está lá o Twitter, eu vou colocar aqui e vou postar a mensagem o quanto isso é importante, tá? E nessa mensagem, nessa mensagem eu vou trazer para vocês alguns dados importantes ali e alguns comentários que eu quero comentar sobre isso com vocês, tá? Então, resumindo, ele já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, já mostrou que nós temos recursos suficientes, que é possível pagar o 14º. Ele já mostrou que passou por todas as comissões, ele é constitucional, ele é legal, ele é humanitário, passou pela Comissão de Direitos Humanos, então está pronto para ser pago, só falta a boa vontade em votar. E é isso que a gente está pressionando, a gente tem que pressionar, porque para aprovar fundo eleitoral é assim, rápido. Para aprovar auxílio emergencial, para pressionar para quem não precisa também, é rápido. Foi assim. Lembrem-se também que para aprovar dinheiro para os bancos, 1,3 trilhões, não levou nem 15 dias essa aprovação. E a gente tem que largar de ser trouxa. Mas o que eu quero trazer com vocês é essa mensagem do senador Paulo Paim. Quero mostrar para vocês que tem idiotas, que não tem noção da realidade e que vivem num mundo paralelo que vem atacar o 14º salário emergencial sem sequer saber da importância desse pleito. Mas na hora de questionar o auxílio emergencial para quem não deve, você não vê esse mesmo indivíduo indo lá questionar. na hora de cobrar políticos corruptos, ele não está lá. Mas ele vem com ofensas. E eu peço para que você assista esse vídeo até o final. Tá bom? Eu vou colocar aqui para você. Espero que você analise e tire as suas conclusões. E lembre-se, se você não lutar por você mesmo, dificilmente você vai encontrar alguém que vai lutar por você. Você é dono do seu destino. É lógico que você não consegue fazer uma lei, mas você consegue lutar por ela. Você é o único responsável, o único responsável, em dizer se você quer parar, desistir e chorar ou se você vai até o final lutando. Até o final lutando. Eu sou desse que vai até o final lutando. Vamos ver aqui. Eu vou dividir a tela do meu celular com vocês para a gente poder ver essa mensagem do senador Paulo Paim. Abraço pessoal. Fiquem com Deus e curtam mais um pouquinho dessa cena linda, maravilhosa. Olha só que coisa mais bonita que Deus deixou. E não se esqueçam. Só cabe a nós mudarmos o destino dessa nação. Abraço. Amigos, eu estou agora dividindo com vocês a tela do meu celular. Vou trazer aqui a mensagem do senador Paulo Paim para vocês. E vou trazer para vocês a importância dessa mensagem. Mas vou trazer alguns comentários. Vou mostrar para vocês que nem tudo são flores. Porque tem muita gente sem noção que vem para atrapalhar também. Deixa eu mostrar para vocês. Senador Paulo Paim colocou aqui. PL 3657 de 2020, que cria o 14º salário emergencial aos aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, está pronto para o plenário. Olha só a força disso aqui. Está pronto para o plenário. Isso quer dizer que ele já passou pelas comissões. Está prontinho para a votação. É só a gente pressionar. Agora, ele completa. Fala que cabe ao colégio de líderes e à presidência do Senado colocar em votação. Colégio de líderes pedir a votação, pressionar. Então, assim, é crucial que a gente peça aos senadores, cobre aos senadores para pedir ao Davi Alcolumbre para ser colocado em votação. Então, e pressionar principalmente o Davi Alcolumbre. É época de eleição. Ele está apoiando o irmão dele para a prefeitura de Macapá. Então, seria muito importante, é muito necessário que a gente pressione principalmente o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Agora, aqui, ele conclui. Ele fala que é preciso que a sociedade se mobilize e faça pressão. Gente, está pronto. O trabalho foi feito. Foi feito um projeto bem elaborado, com dotação orçamentária. Foi demonstrado. E agora, aqui, eu quero mostrar para vocês o trabalho que é feito, mas como que aparece pessoas sem noção para atrapalhar. E, assim, você vê que são pessoas sem o menor índice sequer de educação. Olha só, Paulo Paim ainda completou aqui. Espero que o Senado vote e aproveite e aprove ainda esse ano, beneficiando, assim, 35 milhões de pessoas. A crise social e econômica está insustentável. Somente os preços da alimentação básica comprometeram 51,22% do salário mínimo em setembro. Vejam que a publicação do senador Paulo Paim não teve ofensa. Foi uma publicação séria, lutando pelos mais necessitados. Aí vem indivíduos como esse aqui, que se dizem brasileiros, que se dizem, podemos dizer, patriotas, né? E vem com a imbecilidade dessa. Fazer filantropia com o dinheiro dos outros é mole. Quero ver de onde vai sair esse 14º sem tirar de outras prioridades ou aumentar imposto. Demagogo. Insultando o senador Paulo Paim. Eu fiz a minha resposta para esse Robson Salu aqui, tá? Esse Robson. Olha, o orçamento para pagar o 14º é de 39 bilhões. É só pegar de volta os 42 bilhões que o governo pagou indevidamente do auxílio emergencial já apurado no TCU. Sem lembrar ainda, gente, sem esquecer ainda que não só isso, não só essa abusividade ter sido pago indevidamente de que 42 bilhões apurados. Tem muito ainda que não foi apurado pelo TCU, ou seja, passou dos 100 bilhões, pode ter certeza que passou dos 100 bilhões pago indevidamente. Mas sem contar isso, ele não pode esquecer que o auxílio emergencial, que é pago para quem, muitos que nem trabalham, sai do bolso aposentado da mesma forma. Então, uma pessoa totalmente sem esclarecimento, vou até pôr a foto aqui, do que se diz patriota, tá bom? Aí vem aqui o Carlos, senador Paim, parabéns Carlos, tá? Você é digno do respeito dos verdadeiros cidadãos brasileiros, tá? Ó, o Antônio Carlos veio aqui e escreveu. Você já dá para ver pela foto. Receita virá de onde? Resposta foi dada. Ó, e aqui, depois que vocês dêem uma olhada, que vocês vão ver, ó. Senador, obrigado pelo apoio. É urgente, presidente, coloque em votação. Então, aqui tem o apoio de pessoas que são coerentes, que têm noção do que acontece na realidade do Brasil, tá? E sabem o que vai acontecer se não houver essa ajuda, porque todo mundo foi ajudado. E o aposentado pensionista não tem valor? E ainda tem essa Célia Nery aqui, colocou, de que bolso vai sair isso? Pergunta a ela de que bolso saiu o auxílio emergencial na hora que aumenta a popularidade de um presidente com auxílio emergencial. Não tem ninguém para questionar, né? Então, estão aqui as respostas, tá? Quem quiser, eu vou deixar aqui disponibilizado o link aqui, para que vocês possam ver essa mensagem do senador Paulo Paim aqui. Mas eu vejo com bons olhos, quando ele fala que está pronto para o plenário. E a gente sabe que tem pessoas, infelizmente, sem esclarecimento. São pessoas que acreditam só na narrativa que eles mesmos querem. Eles mesmos querem. Então, infelizmente, isso é Brasil. E é o que a gente tem que encarar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse post aqui. Vou sempre estar trazendo alguma coisa para manter vocês atualizados.